A medida provisória que garante equiparação salarial aos servidores da SUFRAMA aprovada no Senado agora pode sofrer alguns vetos pela Presidência da República. Essa possibilidade deixa apreensiva a categoria que promete greve geral se a presidente Dilma Rousseff não aprovar os reajustes. A justificativa do Plano Alto é que a aprovação pode servir de exemplo para outras reivindicações salariais. Mas os servidores da SUFRAMA rebatem, dizendo que os 50 milhões de reais necessários para a medida são da própria autarquia. Servidores das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Professores fizeram uma manifestação hoje. Eles reivindicam reajuste salarial e melhores condições de trabalho. A manifestação reuniu cerca de 1.500 servidores. Os policiais querem a promoção de 2 mil praças além do pagamento da data base. Para a gente não justifica hoje, embora o cenário econômico seja diverso, porque já se esperava um cenário diferenciado para o Brasil nesse ano de 2015, para não fazer as promoções. Também ficaremos pela primeira vez na história, desde 2007, sem a nossa data base, que é a reposição inflacionária salarial. Temos colegas há dois anos sem ser promovido. Isso deixa a maior parte dos nossos colegas insatisfeitos. E a gente sabe que a promoção é um meio de motivar o nosso servidor. Os professores representados por uma associação e não pelo sindicato reivindicam direitos da categoria. 20% de reajuste salarial seria sem atraso e sem parcelamento e eu estou acabando de dizer que já está atrasado em dois meses. A imediata convocação dos professores, concursados de 2014, porque em todas as escolas estão precisando de professores de todas as disciplinas. Da Arena Amadeu Teixeira, os manifestantes foram para a sede do governo na Compensa. Mesmo com o protesto, o trabalho das polícias não foi prejudicado na cidade, segundo a Secretaria de Segurança. Apenas praças que estavam de folga vieram participar. O protesto continuou durante a tarde, em frente à sede do governo. A repórter Priscila Gama acompanhou e traz mais informações. Priscila. É isso mesmo, Marcela. Aqui na frente da sede do governo, estiveram cerca de mil manifestantes, entre professores, policiais civis e militares e bombeiros. Eles aguardavam aqui do lado de fora a comissão representante das entidades de saúde, segurança e educação, que estava sendo ouvida pelo chefe da casa civil. Caso as propostas não sejam atendidas, eles prometem fazer outra paralisação durante a semana. E por conta dessa manifestação, o trânsito aqui na área também ficou bastante complicado. Bom, em nota, o governo informou que o chefe da casa civil, Raul Zaidan, reuniu com representantes de sindicatos e associações dos servidores. No encontro, o Zaidan afirmou que o governador José Melo já havia informado aos manifestantes que não haveria reajuste por causa da crise econômica. O governador se comprometeu em participar de um novo encontro em setembro para discutir o assunto. A seguir, mudanças bruscas de temperatura fazem crescer casos de pneumonia e bronquite na capital. E mais, criança de um ano e sete meses é baleada no Jorge Teixeira, Zona Leste. Daqui a pouco. E mais, criança de um ano e sete meses é baleada no Jorge Teixeira.